É um novo conceito, que não é tão novo assim, já existe no mercado há mais de 15 anos. Na verdade, há algum tempo atrás, quase 20 anos atrás, eu comecei a me preocupar com a reposição do colágeno, até porque o fato de eu ser nutróloga me leva a pensar nas reposições nutricionais que nós precisamos fazer para os nossos pacientes, para nós mesmos. Esse meu estudo me levou à busca de qual seria a melhor forma de oferecer para o paciente condições de repor colágeno. Porque colágeno é a proteína mais importante de sustentação do nosso corpo. Nós produzimos mais de 20 tipos. Cada tipo tem o seu próprio DNA, óbvio. Mas olha só, quando eu fui estudar colágeno, isso começou a ser tão importante que eu comecei realmente a me dar conta que eu precisava de um novo conceito para que eu conseguisse realmente fazer meu paciente repor o seu próprio colágeno. Daí vem os pró-colágenos. Esse novo conceito é a forma de você conseguir incorporar no teu organismo o colágeno de reposição, porém, ele vem com a informação ainda do colágeno, porque essa absorção seria completa e nesse processo de absorção, o organismo vai reconhecer que aquele pedacinho de proteína que foi absorvido pertence ao colágeno. Como o nosso corpo tem uma hierarquia própria, ele vai escolher naquele momento que está recebendo essa reposição qual é o melhor lugar de colocar o colágeno. E aí a gente vai começar a fazer a reconstrução do organismo de acordo com a necessidade e não de acordo com a vontade do sujeito. Porque eu sei que as mulheres quando pensam em colágeno, pensam em pele e cabelo ou pensam de repente até apenas na estética. Nós precisamos de colágeno até para manter nosso coração batendo. Nós precisamos de colágeno para manter os órgãos no lugar. Nós precisamos de colágeno para nossas articulações. Nós precisamos de colágeno para a sustentação do nosso corpo como um todo, porque os nossos ossos são feitos de uma matriz de colágeno. Nós precisamos de colágeno para os nossos músculos terem tônus muscular. Nós precisamos de colágeno por dentro, inclusive fazer com que o nosso reen filtre. Porque a filtração renal, a estrutura é feita de colágeno. E nós mulheres precisamos de colágeno para manter a mama no lugar, para manter uma mama legal, bonita. Nós precisamos de colágeno para sualho pélvico. Nós precisamos de colágeno para o nosso intestino funcionar bem. Nós temos grandes problemas de constipação intestinal por falta de peristaltismo. Mas essa estrutura muscular é feita de colágeno. E às vezes a pessoa se preocupa com um monte de coisa e esquece do principal, que é a estrutura. E como repor colágeno faz toda a diferença. Então, gente, a questão não é, não adianta tomar colágeno para fazer colágeno. A questão é, vamos aprender a repor colágeno na forma correta, com um novo conceito, que é o pró-colágeno. Tá aí meu livro. Tchau. 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 Tchau.